No primeiro dia de competição, o presidente do ISP visitou o WorldSkills em Portugal. Estou absolutamente impressionado, é impressionado não só com toda a logística que foi montada no Serviço de Formação Profissional de Peja, que é absolutamente impressionado, que é muito exigente, muito complexa e sobretudo pela participação empenhada e pelo entusiasmo que vejo, digamos, estes nossos jovens, que são jovens campeões, e isto é um pouco a mostra daquilo que se passa, digamos, na formação profissional um pouco em todo o país. Exatamente, este é o futuro. O responsável pelo emprego em Portugal já pensa no futuro. Como sabe, o Instituto de Emprego e Formação Profissional é a entidade organizadora ao nível nacional dos campeonatos nacionais de profissões e, por conseguinte, digamos assim, promove e, portanto, organiza também a participação, quer no EuroSkills, quer no WorldSkills. O Campeonato Nacional das Profissões decorre até à próxima sexta-feira, dia em que são divulgados os nomes dos campeões nacionais.